E sejam bem-vindos mais uma vez à Hora do Terror, que a gente vai mostrar todos os monstros, olha só! Declarados, abertos, a Hora do Terror 2019! Ai, que emoção! Olha só, começou o espetáculo, vamos lá! Não, 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 não! Ai, meu Deus! O melhor do mundo! Hoje não tem pergunta, é isso? Vamos fazer uma pergunta! Vamos! Domingo vai sair um novo vídeo do canal Big Space! Não sei! É, meu Deus! Melhor pessoa! A gente vai mostrar pra vocês agora a Jala dos Animais, que particularmente é o que eu tô mais curiosa, porque logo no início do espetáculo, eles mostram umas esferas bem diferentonas, assim, e eu acho que esse núcleo é top! É, meu Deus! Então, estamos aqui com o pessoal de Caverna do Dragão. Onde ele está? Aquele anão desgraçado. E daí, eu quero saber onde ele está. Ora! Menino, esse está querendo ir para o outro portal. Ele vai achar a bola atrás dele. Olha, tem um pedaço de pau na cara dela. Eu caí. Menino, vamos embora. Vamos procurar esse babado. Cadê a chave? Está com ela, ela. Ela está com a chave. Carrega ela. É isso aí. Me empolguei. Oi, oi, oi. Olha ele aqui. Onde é que está a chave, moça? Todo mundo... A chave, demônio. Ei, você pegou nossas armas. Não faz um solto, não. Não faz um solto, não. Devolve essa chave. Cadê a chave? Oi, meu Deus. Está com ele. Está com ele. Está comigo? Não! Eita! 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 A chave está com ela. Olha, pega ela. A chave está com essa aqui, olha. A chave está com ele. Está com ele. Está com ele. Você tem certeza? Está com ele. Minha gente, vamos negociar. Bora negociar. Eu dou uma alma. Você não dá alma nenhum. Você dá a sua. Agora a minha não. Eu sou amigo de vocês. De cada um. Mestre dos magos ou vingador? Vamos fazer um cumprimento. Mestre dos magos ou vingador? Vingador, né, minha gente? Eita, ela é do mal. Eu sou do mal. Vamos dançar nas dele. Não, deixa eu dançar meu batinho. Me chamou de dragão, menino. Para tu parar. Meu Deus. O negócio está babado, confusão e gritaria. Olha a roupa dele. Adorei. Cheina, né? Não. Bob. É o Papai Noel? Eita, eu sou o Felipe Neto. Não, não conheço. Você pode dar uma entrevista rapidinho? Só uma entrevista. Ele não quer falar não, minha gente. Eu acho que ele não quer falar não. Bora, entra no jogo. Entra no jogo. Falou. Não, caramba. Pega. Bora, gol. Pega ela. Sai de perto de mim. Vai lá. Não. Agitou que vai. Agitou. Não, não. Não, não. Agitou, agitou. Bora, Lidiane. Sai atrás de mim. A gente está aqui na fila do camarim. E vamos entrevistar mais algumas pessoas. E aí, mulher? Qual a tua expectativa para esse camarim? Eu estou muito empolgada. Porque eu morro de medo de ter uma camarim. Você está ali atrás dela. Mulher, então tu vai morrer mesmo? Eu vou. Espero, né? O que a gente... E tu, garota? Não, não. Duas expectativas. Vocês vieram. PNW gosta de vocês. A gente veio diretamente do além para falar dos nossos medos. Você... PNW gosta do medo. PNW se alimentará do medo. Agora, para atualizar vocês no nosso mundo, nós temos muito medo de dançar passinho. Aquele... O palhaço bailarino sabe o que é isso? É assim, ó. O palhaço bailarino sabe, sim, senhor. Eu sou o palhaço da zarela. Não, não, não. Não, não. Jerovão ser gol. Oi, 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 oi. Domingo no canal! Essa é! Você quer jogar comigo?! Você viu onde está ali? Atirar! Nós juntos somos os irmãos Bala do alto! E vamos atirar no seu rosto! Minha gente, vocês que estão prestes a entrar, me digam qual a expectativa de vocês para este babado. Passar medo! Eu quero passar medo. Que vocês não vão ficar nessa fila à tona Irmãos, irmãos ruivos Me deem uma entrevista, por favor Digam qual é a expectativa de vocês Para essa cartola Eles estão sem palavras, gente É isso aí Não, família Weasley Meu Deus, estamos completas Ah, eu só fodei Gente, eu vou gravar no YouTube Sai Me segue no meu Instagram Laura.umara.umara.umara.umara Arroba let L-E-T-X-G-Y Menina, que babado esse nome Acabei de encontrar duas gatinhas aqui E quero saber qual a expectativa delas Para esse camarim Eu estou com um pouco de medo Porque é a primeira vez aqui Eu fico meio nervosa Porque eu já fico muito medrosa Então eu fico com muito medo Aí eu não Às vezes eu já dei uma vez Que eu chorei Eu fui naquele ali Mas... Acho que tá bom Mas você vai gostar É incrível E você, gatinha? Eu tive muito medo Ainda mais do It Que ele não quis tirar foto com a gente Ele também dá muito medo Mas, ó, vai dar tudo certo, tá bom? Dá tchau pro canal Obrigada Você está comendo É um pecado, capula Não A comida é um pecado Ela comeu dois cajões quentes E assim, encontrando os inscritos da gente aqui no Mirabilândia Park Qual é a expectativa? Qual é a reação que você tem aqui toda vez que vem? Muito assustadora Pô, tipo Ele é muito humilde Pô, esse... Ó, o melhor palhaço do mundo É isso aí O melhor palhaço que vai até dos infernos E aí, minha gente Como está a expectativa aqui no Mirabilândia? Tá boa Tá muito legal Muito interessante Já visitasse os outros núcleos aqui? Só o do mágico ali Ó, meu filho Eu posso dizer pra você Que esse aqui Se você não cagar Se quiser fazer exame de fezes Passa aqui primeiro Beleza Tô indo lá Que eu tô com prisão de vitre Qual é o seu maior tom no circo? É o caso Os negros da pessoa Vamos lá Mano, esse aqui tá bom Pig Space Beleza